Qual a sua principal dificuldade para escolher uma motosserra? Olá, eu sou o Cristiano da Orion e vou dar algumas dicas de como escolher melhor a sua motosserra. Não devemos escolher a motosserra para apenas um uso, por exemplo, para um golpe, para uma roda. Deve-se pensar numa máquina que atendam todas as necessidades que você tem. Uma motosserra grande é mais indicada para uso intenso, todos os dias, continuamente, derrubado, cobre, corte do meio, mas com intensidade de serviço, grande, com bastante continuidade. Motosserras pequenas já são mais ideais para uso doméstico, para fogo, trabalhos em cima de árvores, por exemplo, onde se precisa de maior mobilidade. Devemos levar em conta o manuseio da máquina, pois uma máquina de corte grande, com uma motosserra grande, ela é pesada, é mais difícil de se usar. A partida é mais pesada, o uso dela é mais intenso, precisa se prender de mais força. É uma máquina de manuseio mais específica, de serviços de contínuo, onde todo dia tem um serviço pesado. Para um serviço menor, com o mestre, pode-se estar por uma motosserra do pequeno porte. Claro, com uma motosserra com um porte médio, sempre com uma potência mediana. Ela vai ser mais fácil de trabalhar, vai ser um pouco mais pesada, mas vai ter um rendimento melhor. Essa é uma motosserra que vai ter um desempenho maior. A máquina vai ter mais força, mais potência e o trabalho vai ser mais fácil. Máquinas maiores têm capacidade de se utilizar de um sábio em uma corrente maior, conjunto de porte, como chamamos. Máquinas maiores estão limitadas a um certo tamanho de porte. Na prática, motosserras pequenas ficam com uma área de porte em torno de 30 cm. Máquinas grandes, motosserras maiores, de 50 até 75, dependendo do modelo. Então, é necessário levar isso em conta. Se no futuro tens ideia de utilizar para um serviço maior, mais intenso, deve ser considerada a possibilidade de se comprar uma máquina maior, pelo rendimento e pela vida útil da máquina também. Fez sentido? Ficou alguma dúvida? Se tiveres alguma dúvida, deixe nos comentários que vamos responder para vocês. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. E até a próxima! Tchau!